Você hoje ao passar por mim Nem sequer me olhou Como pode maltratar assim Alguém que só te amou Quem sabe o tempo pode te mostrar O amor que ainda tenho pra te dar Quando um dia há desilusão Toma conta do seu coração Posso não estar por perto Mas eu sei que você vai lembrar E vai ter saudade Do amor que a gente fez Vai ter vontade De começar tudo outra vez Pois na verdade Nunca é tarde Pra reencontrarmos a felicidade Você hoje ao passar por mim Nem sequer me olhou Como pode maltratar assim Alguém que só te amou Quem sabe o tempo pode te mostrar O amor que ainda tenho pra te dar Quando um dia há desilusão Toma conta do seu coração Posso não estar por perto Mas eu sei que você vai lembrar E vai ter saudade Do amor que a gente fez Vai ter vontade De começar tudo outra vez Pois na verdade Nunca é tarde Nunca é tarde Pra reencontrarmos a felicidade Vai ter saudade Do amor que a gente fez Vai ter vontade De começar tudo outra vez Pois na verdade Pois na verdade Nunca é tarde Nunca é tarde Pra reencontrarmos a felicidade E vai ter saudade Do amor que a gente fez Vai ter vontade De começar tudo outra vez Pois na verdade Nunca é tarde Nunca é tarde Nunca é tarde Pra reencontrarmos a felicidade